Pela fresta da janela Vejo uma luz amarela Clareando o seu quarto Pensamento indeciso Vou fazendo meus juízos O que será que está fazendo? Parece que sinto a chama Você com o outro na cama Te fazendo mais feliz que eu Morto de saudade sua Põe a cara contra a rua De repente o dia amanhecer Quando você estiver com alguém Pensando que estou com alguma também Não pense assim Estou aqui te esperando Pois o amor que você despertou Em mim não é de ninguém Eu quero que o mundo se dane Eu sou você, meu bem Pela fresta da janela Vejo uma luz amarela Vejo uma luz amarela Clareando o seu quarto Pensamento indeciso Vou fazendo meus juízos O que será que está fazendo? Parece que sinto a chama Eu sou você, meu bem Não pense assim Estou aqui te esperando Pois o amor que você despertou Sem mim não é de ninguém Eu quero que o mundo se entranha Sou você, meu bem Quando você estiver com alguém Pensando que estou com alguma também Não pense assim, estou aqui te esperando Pois o amor que você despertou Em mim não é de ninguém Eu quero que o mundo se dane É só você, meu bem Eu quero que o mundo se dane É só você, meu bem É só você, meu bem É só você, meu bem